Então galera, o que a gente vai fazer agora é fazer uma análise de replay, certo? O Chico, ele participou com a gente lá na Streambat, valeu o Chico pela força, mano. E então a gente vai analisar o replay dele. Sou o Mainlux e tenho dificuldade com roaming, tá? É o Chico! Chico Onis tá no Ouro 4, jogando de sup. O que ele precisa fazer, gente? Vocês já sabem. Provavelmente ele já sabe também de tanto ficar acompanhando o cara com esse KDA aqui. Taxa de vitória não tá das melhores, né? Ó, você vê aqui, KDA monstro e mais perdendo que ganhando. Tem que ser mais proativo, certo? Vocês sabem disso. Variar menos os picks também. Vou dar uma olhada rápida na sua itemização, tá, Chico? O primeiro item vai ser o Zonius se tiver muito AD. AD, AD na lane. Ou AD, AD, AD. Tipo AD na jungle também. Pode começar de Mejais se o seu Lacre estacar 10 cargas no começo. Pode começar de Foco do Horizonte pra testar se quiser. Se não é o Mítico. Botinha de Penetração Mágica. Depende do que a gente fez de primeiro item, né? Se for o Mítico, segundo item, a gente vai fazer de preferência o Foco do Horizonte ou o Mejai. E terceiro item, pode fazer o Zonius se for necessário. Se não, faça Foco do Horizonte ou Rabadon ou Mejai ou o Ímpeto Cósmico. De Lux, a gente evita fazer Mejai porque ela já tem a distância. Então, aquela história, né? Lux, Vel'Koz, Zeraf. Eles já tem a distância. Você não pode se dar o luxo de fazer mais item defensivo. Se você chegar no terceiro item aqui e já tiver level 13 com a quest completa de suporte, você faz isso aqui. Beleza? Então, tirando isso da nossa frente, agora a gente vai ver o que você tá fazendo em game aí. Que que é o grande objetivo da análise. Tamo enfrentando uma Zaira. Beijo, coisarada. Beleza. Tá, beleza. Não tem problema ficar aqui alguns poucos segundos, mas é poucos. Porque a galera pode estar entrando aqui, ó. Então, o que eu recomendo que você faça, cara, é assim, ó. Se o seu time tiver um invade forte, dá o call de invade e invade por aqui. Beleza? No começo do jogo. Se não, cara, busca um começo de jogo safe. Um começo de jogo padrão. É isso que a gente tá buscando aqui, cara. Você vai se posicionar aqui. Vai ter a visão daqui de longe, tá? E se não tiver ninguém marcando aqui, você simplesmente não pode ficar muito tempo nessa posição. Porque os caras podem dar a volta. Aí o que que você faz? Você fica aqui, fora da jungle, em qualquer lugar aqui, cara. Pode ficar aqui, ou pode ficar aqui, tá ligado? Numa posição que você consegue ver os caras sem o cara te ver. Vamos buscar um começo de jogo mais padrão, cara. O invade é muito forte. Mas hoje em dia, cara, é... Dominando melhor a lane phase. Eu prezo bastante por um começo de jogo mais padrão. Nunca. A gente nunca faz esse caminho aqui, tá? Contra uma Zaira e com o Ezra. O que que eles fazem? Eles ficam no mato, a Zaira te dá o Bind aqui e caga o começo da sua lane phase. Ou, simplesmente, o Ezra encaixa um pouco aqui e vai pra lane phase, dando... Já ganhando um pouco de vantagem na sua frente, tá? Então, nunca esse caminho sempre por aqui, mas isso é detalhe. Beleza. Começar de Bind. Eu acho que já é um erro pra Lux. O certo é começar com o E, se não me engano, cara. Precomendo começar de E, cara. Porque é um pouco mais consistente. O Bind você depende de acertar o cara com o Bind, né? O E é mais... É tipo... É mais fácil acertar os caras. E qualquer coisa você usa pra acelerar o farm, que no começo do jogo é muito importante, tá? Beleza, ó. Então, aqui, cara, o que eu espero que você estivesse fazendo é o seguinte, ó. Nosso objetivo no começo da lane phase é pegar o level 2 antes dos caras, tá? Ó, nesse momento que a Zaira colocou o key dela em recarga, você tem uma abertura pra se aproximar, encaixar o Tataque, encaixar a Bind nela, se você quiser. Tá bom? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o range do Ezreal. Nesse elo, o que acontece é que a Zaira tá com o key em recarga e ela não sabe que ela não pode ficar próximo de você. O Law é cheio dos pods e não pode. Então, ela não pode fazer isso nesse momento. E por ela não saber disso, você pode punir ela. Então, você se aproxima, dá auto ataque nela. E se ela for te bater, você dá um key na cara dela. E aqui, ó, você deu um auto ataque no Minion, o que eu achei muito bom. E eu tava esperando que você continuasse batendo, mas você não vai fazer isso. É... É, você fez mais uma vez. Inclusive, do jeito que tá a lane aqui, você não precisa até bater nos Minions, porque já é certo que vocês vão pegar o level 2 antes. O problema é que você não sabe disso. Isso tá acontecendo totalmente ao acaso. E por que eu falo isso? Por conta da sua posição. Você tá jogando muito pra trás. Se você tivesse consciente que... Não era pra acelerar a morte dos Minions, porque se já vai pegar o level 2 antes dos caras, você tava mais pra frente. Porque aí você saberia. Ó, vou pegar o level 2 antes, vou dar o win pra cima deles. Então, o esperado... É que você tivesse mais pra frente aqui pra dar o win. Então, vamos lá. Coisa mais importante que tem no começo do jogo, na bot lane, é você pegar o level 2 antes da bot lane inimiga. Então, a gente vai fazer isso matando 9 Minions inimigos antes deles matarem 9 Minions nossos. Então, no bot são 9, no mid são 7, no top são 7, pra pegar o level 2, tá? Isso aí, normalmente. Dependendo de se você matar mais Milis ali, dá pra pegar com menos Minions. É... Tá, então é isso. A gente tinha que tá vendo, a gente tinha que ter percebido, ó, vamos pegar o level 2 antes. Então, eu vou pra cima dela. A gente vai pegar o level 2 e vamos dar o win. Então, você tava mais pra frente, sinalizava pro seu AD Carry vir na sua direção, pra vocês darem um win pra cima dos caras aí. Ó, tamo jogando no modo padrão de quem tem KDA bom, taxa de vitória baixa. Tem que jogar mais pra frente, cara. Tamo jogando muito pra trás. Beleza, isso. Então, assim, ó. Isso é o que eu espero que você tenha desenvolvido na sua lane phase. Você tá desenvolvendo um estilo onde você fica tentando acertar o E à distância e não faz mais nada, muito fora isso, tá? A gente vai ter que encaixar mais auto-ataque, principalmente no começo do jogo, punir mais os caras quando eles estão colocando as habilidades em recarga, pegar o level 2 antes e dar o win, essas coisas assim. Zair acertou um pouquizinho. Você colocou o seu E em recarga. A Zair, a Jinx, entrou na posição do... do Lucy. Tá ligado? Do Lucy, do... da Pen. Essa é a posição do Lucy agora. Os meninos estão avançando e ele tá numa posição onde, se ele for pego, ele não pode trocar, porque tem os maguinhos batendo junto. É... Então, ela não podia estar fazendo isso, porque simplesmente é isso. Ela não pode trocar aqui. Ela é forçada a andar pra trás. Então, o que que acontece? A Zair, ela entra numa... Ela se coloca numa posição de vantagem que ela só vai andando pra frente, tacando os bagulhos e dando auto-ataque. Foda-se. Por quê? Porque tem os meninos dela aqui. Então, ela não podia estar aqui. Pra piorar, ela vai tomar o bind. Tomou o bind, normalmente, na bot lane é o seguinte, é a win. Então, se a Morgana acerta o bind, normalmente é a win. Se o Nautical acerta o hook, é a win, trash, por aí vai. Então, aqui não é diferente. Pra piorar as coisas, você tacou o seu Q e errou. Então, o que que eu espero que você... é... perceba numa situação como essa? Que você não podia ter errado esse Q. Por quê? Porque, é... A Jinx, a gente não controla ela. Ela vai errar, né? Daqui a pouco vai ser um Ezreal que vai cometer um erro... outro erro. Mas você não pode errar um bind, muito menos numa situação como essa, porque aí os caras montam em cima. Tá? Beleza? Então, não podia errar. O que que você quer fazer? Acertar a Zara de algum jeito ou bindar o Ezreal aqui. Eu, provavelmente, teria tentado bindar o Ezreal pra segurar ele fora do... fora da luta. E, na sequência, tem algo bem específico pro seu Ezreal que a gente tá enfrentando. Ó, então aqui, cara, o Ezreal, ele é aqui daqueles campeões que o Q dele você consegue interceptar. Então, você tinha que ter ficado na frente da... da Jinx. 100% do tempo eu ficaria. 100%, tá? Porque eu já joguei muito contra o Ezreal, então eu reconheço esse padrão e eu tomo... eu me adapto, né? Tá? Então, conforme você acumular mais experiência, ou a partir de agora que você sabe, você vai entrar na frente dele. Acho que só tem o Ezreal e o Graves, né? Que dá pra fazer isso aí. Mano, o Laís comprou um doce que chama Ambrosia. Basicamente é Pudim. Alimento dos Deuses. Cara, é Pudim, mano. É Pudim com nome diferente. Ambrosia, a pronúncia. Eles são especialistas em doces, então. Tá bom. Bom, então voltando, ó. Nessa situação aqui, igual eu tava falando, ele não podia errar o Bind. Tinha que ter um pouco mais de paciência. Eu tentaria isolar o Ezreal da luta e ficaria 100% do tempo na frente do Ezreal. Tem outros campeões de essência mecânica tipo o Graves, mas, por exemplo, o W do Jim, por exemplo. Eu não sei como é que funciona muito bem o W do Jim, né? Então, talvez tem que ficar na frente do W do Jim também. Então, tinha que tá aqui, ó. Tá? E tinha que ter encaixado o Exaust antes. Quando ela é bindada, você já tem que vir aqui e dar o Exaust no... Principalmente depois que você errou o quê? Depois que você errou o quê, você falou Fodeu, irmão! Aí você vai e já encaixa o Exaust no Ezreal. Entendeu? Tinha que ter entrado na frente dela e na sequência encaixado o Exaust. Porque, é... O All-In tem que vir deles, entendeu? O All-In vai vir. Ó. Aí você já tá jogando muito bem. Tacou? Por quê? Você tá... Você tá aliviando a troca. Se você não alivia aqui, os caras ganham a troca muito. Agora, se você sair descendo a porrada nos caras, a troca não é tão ruim pra gente. Então, aqui você jogou muito bem. Beleza. E aí, não... Não se emocionou. É isso aí, cara. De tudo que a gente viu, cara, o mais importante é tentar pegar o level 2 antes dos caras e dar All-In. Trabalhar um pouquinho melhor a nossa itemização, igual eu apontei pra você lá antes da gente começar. Trabalhar em cima da quest de suporte, tá? Essa questão do B também é muito importante. Beleza? Então é isso, cara. Valeu, Chico. Espero que te ajude, mano. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. e contrate o treinamento.